Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fábio Gameplays E bom família, hoje tô aqui trazendo pra vocês esse novo jogo aí de motos brasileiras para celular, rapaziada, que é o Elite Motos Família, chegou uma atualização incrível, então vou mostrar pra vocês tudo que chegou no jogo, beleza rapaziada? Mas antes, mano, ó, dá um liguzão pra vocês verem aqui como é que tá o jogo, é um 360, rapaziada, ó, novo personagem Novas motos, tá ligado? Novas roupas, é isso família, então mano, bora pegar aqui nossa XRE, essa aqui é uma das novas motos, né família? Dá um liguzão pra vocês verem aí, ó, a XRE, ó, bora que bora então família, ó, ó o corte, ó, toma Só cortão, tá ligado? O jogo tá chave, rapaziada O Souza aí atualizou, olha a primeira pessoa, família, tá igual do GTA, mano, ó, chama, ó o corte Então toma, tá ligado, né meus parceiros, ó, nossa mano, essa primeira pessoa aqui, rapaziada, tá chave, ó, toma o grauzão Ó o grau na primeira pessoa, rapaziada, ó, grauzão na quebrada aí, ó, então toma, daquele jeito, ó, chama Nossa senhora, a primeira pessoa tá chave demais, família Ó, vou mudar a câmera aqui, então rapaziada, ó, o jogo é muito foda, tem favela, tá ligado? Ó a quebrada aí, ó, isso é louco, mano, esse jogo aqui ele é completo Eu vou mostrar pra vocês, rapaziada, ó, é a loja de roupas, tá ligado? Mas antes, ó, dá um ligue no grauzão com a perna cruzada, ó, então toma, rapaziada, ó, só grauzinho de perna cruzada, ó Chama, ó, toma o pé no banco, família, ó, 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 tá ligado, ó, agora, rapaziada, ó, sem os braços, ó, ó, tá ligado, né, família, ó, chama Então bora, rapaziada, daquele jeitão, fechou? Bora encostar lá na loja de roupa, ó, só grau e corte, tá maluco Chegamos aqui na loja de roupa, rapaziada, ó, parar aqui a XRE, deixa eu descer da moto, então E é isso, bora deixar aqui nosso personagem-chave, né, rapaziada, deixa eu entrar na loja aqui, então Daquele jeitão, ó, bora lançar aqui uma camisa, mano, ó, bora acessar aqui, ó, tem várias camisas, ó, camisa 1 aí, ó, camisa 2, dá um ligue, rapaziada 3, 4, ó, vários tipos de camisas aí, ó, da Bubble, camisa do Brasil, ó, várias mesmo, rapaziada, ó, dá um liguezinho pra vocês aí, ó Só as braba, ó, puxou o cotorre, ó, porra, várias camisas aí, ó, do Grau, camisa ali da Mansão Maromba, Palmeiras, ó, camisa de time do Flamengo Santos, ó, rapaziada, só as camisas loucas, hein, mano, chave do bagulho, ó, um tom, mano É o Madrid, ó, roupa aqui de fazer mototáxi, né, rapaziada, trabalha de mototáxi, nas entregas, tá ligado, ó, fé, ó Nossa, mano, uma mais braba que a outra, ó, se liga, esqueça tudo, fi, ó, só as mais brabas, rapaziada Fala se esse jogo não tá completo, mano, você monta aí o seu personagem do jeito que você quer, mano, tá ligado Várias roupas aí da hora, roupa da Lacocha, Armani, ó, Armani também, ó, vocês viram ali, rapaziada? Só roupa da hora, mano, cê é louco, rapaziada, várias estampas aí, ó, ó, Jaquita, rapaziada, tá ligado, ó Uma mais braba que a outra também, ó, chama da Nike aí, ó, roupa de frentista, rapaziada, ó Mecânico, ó, frentista, roupa do gás, ó, gari, ó, ó, essa aqui, rapaziada, essa aqui, essa aqui tá chave, hein, mano, ó Cê é louco, fi, então vou subir aqui, rapaziada, bora subir lá, ó Cadê, ó, deixa eu subir aqui, cadê, como é que eu subo aqui, ó, deixa eu subir aqui, rapaziada Vou selecionar a camisa, mano, bora selecionar a camisa lá da Burberry Aquele lá da Burberry lá é chave, hein, mano Aquela lá é zica, ó, a camisa do Paris Saint-Germain, Real Madrid Cadê a camisa da Burberry, rapaziada? Aquela lá é chave de quadro Bora caçar ela aqui, ó, Balmain Só as mais brabas, fi, Ocle, Armani Essa aqui é braba também, ó Camisa do Brasil, cadê a camisa da Burberry, mano? Aqui, ó, essa aqui é braba, mano Então compra ela aqui, rapaziada, ó, bora lançar um bonézinho no nosso personagem, ó Bora acessar aqui, então, a loja de boné Ó, vários bonézinhos aí, ó, da hora também, família, ó Bonézinho verde ali, chave, ó Cê é louco, ó, chapéuzinho também, acho que é da Burberry, né, mano Bora comprar aqui pra combinar então, hein, rapaziada Chapéuzinho, pá, bora lançar o que agora? Lançar um óculos, né, família Lançar um óculoszinho aqui pra o bagulho ficar da hora, rapaziada, ó Toma, vários óculos aí, ó No estilo, eu vou lançar o óculoszinho mesmo Que tá mais da hora, tá ligado? Chave Bora lançar aqui o que agora, rapaziada? Lançar logo uma bermuda ou uma calça, né, mano? Pra combinar aqui Acho que é uma calça, né, ficaria mais da hora Várias calças aí, ó, no estilo, ó As bermudas aí, ó Só que não vai combinar com bermuda, né, família? Bora lançar aqui qual? Deixa eu ver aqui como é que ficou Acho que tem que ser uma calça Maipá, né, mano? Acho que é essa calça aqui, né, mano? Ou Bora ver É essa calça aqui mesmo, rapaziada Pronto Bora lançar agora um tênizinho, mano Cadê os tênis? Aqui os tênis, rapaziada, ó Muito da hora, mano O jogo atualizou e tá foda Vários tênizinhos, ó Tênizinho da Nike Vários tênizinhos Um mais brabo que o outro Vou pegar um tênizinho básico também, rapaziada Só pra combinar, ó Saindo daquele jeito, fio, ó Esqueça tudo Bora sair da loja, então E é isso, rapaziada Olha como é que nós tá, ó E, ah, família Esqueci de mostrar pra vocês, tá? Vou mostrar aqui agora Dá um liguzão, ó Você puxa o celular aqui, ó Já vem na câmera, ó Olha aí, rapaziada, ó Modo selfie aí, ó Pra você tirar aquela selfie braba, mano Pra você jogar nas redes aí, ó Tá ligado, ó Bora tentar tirar uma selfie aqui, ó Daqui assim, ó Bora ver se aqui vai ficar chave Aí, rapaziada, ó E liga pra vocês aí Que bagulho da hora, né, mano? Então é isso, família O jogo tá da hora, tá ligado? Tem a loja, a barbearia lá também Pra cortar o cabelo, tá ligado? Bora trabalhar aqui, então Tem como pegar um emprego aqui, ó Bora trabalhar aqui Entregador Bora iniciar as entregas, então As entreguinhas Procurando entregas Você será notificado quando aparecer uma corrida Ok Sai aqui, ó É isso, né, meus parceiros Vambora Online aí, ó KXRE Só corte, ó Ó, já fomos notificados, hein, rapaziada Bora aceitar Nova corrida encontrada Bora aceitar, então, rapaziada Ali atrás, ali, ó Só bônus, parceiro Daquele jeito, fio, ó Trabalhando de entregador aqui agora Entrega aqui no MAC, né, mano? Pegar uma entrega aqui no MAC Vambora, fio, ó O cara tá aí, ó Só vamos, fio, fio Daquele jeito Pegar uma entrega aqui, ó Tem que descer da moto, será? Tem que descer da moto Vai lá pegar a entrega, mano Bora confirmar aqui, então Retirar o pedido Aí, ó Bora levar até o destino, rapaziada Bora ganhar uma nota aqui, ó Uma moeda Boa, né? Só vamos, ó Entrega vai chegar lá como? Daquele jeitão, rapaziada O MAC, eu tô com fome, ó Fica a perna cruzada O que fala? Chama Você é louco, mano Ele tá um 360 ali, meu Deus Ó Bora Toma, rapaziada Grauzão com a perna cruzada Que fala Daquele jeito, fio Ó Só corte, ó Só corte Chama Chama, meus parceiros Daquele jeito, fio Ó Na primeira pessoa Grauzão é chave, hein Ó Igual câmera de GTA, fio Bora pra entrega, então Partiu, mano Nossa, é bem longe Essa entrega aqui, mano Você é louco Opa, passamos ali, mano Você é louco Tirar da câmera aqui Eu me empolguei demais Bora subir aqui, ó Entrega logo aqui, ó Fusão esperando no portão aí, ó Bora descer da moto Chegou aí, parça Bora entregar aqui, ó Então, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês aqui As motos que eu tenho no jogo Da uniguzão Vai ter essa bike motorizada aí Que dá pra você comprar, ó Essa motinha ali, ó Pop 100 Start 160 Acho que é aquela Lander Essa aqui é a nova Honda XR300 310 É... Essa aqui é a Falco Hornet Essa aqui é a R1 R800 ali, né? Tiger R800 de novo Várias braba, né? Rapaziada R1200 aí, ó E a XR e zona Que eu tava lá no início Então é isso, rapaziada O jogo aí tá chave, tá ligado? Muito chave Fechou, família? É... Eu vou tá deixando esse jogo aqui Pra vocês na descrição Beleza? Quero ver todos vocês jogando E logo, logo Vai ser liberado O modo online, beleza? Porque o Elite Motors Ele é online E dá pra você jogar Com seus amigos, tá? Então já chama seus amigos aí Pra jogar Que o jogo tá foda É isso, meus parceiros Tamo junto Muito obrigado De ir ao completo até aqui É nóis E valeu, mano